Oi, eu sou a Aline do canal Aline Ponce Viajando e hoje eu vou mostrar o dia em que eu fiquei com medo. A gente estava em Campos do Jordão, no Pico do Imbiri e queria ir para a Gruta dos Criouros. Eu já mostrei esses dois lugares aqui no canal, vou deixar os links aí na descrição para vocês verem depois. E aí a gente viu pelo GPS que os dois lugares eram perto, só que o GPS sempre manda cortar caminho, né? E aí a gente foi cortar caminho. E era uma trilha no meio do mato. Como a gente estava de terra e quatro, a gente pensou que dava para encarar, né? Só que a trilha foi ficando cada vez pior, cheia de pedra, de buraco, longe de tudo, não tinha nenhuma casa e a gente estava sozinho, né? E aí eu fiquei com medo. Mas antes de ver o vídeo, já se inscreve, deixa seu like, porque aqui eu não mostro só as coisas boas, eu mostro as perreiras. E aí a gente vai para a Gruta dos Criouros. Em 200 metros, vire à direita em um bloqueio. Em seguida, vire à esquerda. Muito desespero. Muito desespero. Muito desespero. Muito desespero. Muito desespero. A CIDADE NO BRASIL Nossa. Nossa. Não tem nada. Vamos ver. Vamos ver o sass. Vamos ver o sass. Vamos ver. Vamos ver o sass. Vamos ver. Vamos ver o sass. Vamos ver o sass. Vamos ver. Vamos ver. Que estranho. Viva o sass. Laurence o sass. A ponta aqui é mais fácil, o jorquim está quieto. Chegamos na civilização, ou no caminho que gente normal faz. Estamos quase chegando com todos os crioulos. Ainda bem que no final deu tudo certo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos e não se esquece de assistir os vídeos sobre o Pico do Ibiri e a Gruta dos Crioulos. Dois lugares bem legais de Campos de Jordão que pouca gente conhece, vale a pena ir. Música 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 Música